Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciências, só que a nossa aula, ela tem um olhar diferente, né? Por quê? Porque aqui a gente tá falando do nosso projeto de ciências no dia a dia, tá? Eu sou a professora Karine Brandão, professora de ciências daqui do município, e aí nós, né, relembrando aqui para vocês o nosso projeto de ciências no dia a dia, ele fala o quê, né? Nós falamos de ciências, de arte, de cultura, né? Tiramos dúvidas no quadro Você Sabia, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as ferramentas digitais e a educação, tá bom? E, lembrando, né, no nosso último encontro, né, nós vimos um pouco sobre o Aprendizap, né? Que é aquela ferramenta do WhatsApp, né, que a gente pode aprender através do WhatsApp. Agora, a gente vai, né, ver um pouco mais sobre o Google Acadêmico. Vocês já ouviram falar sobre o Google Acadêmico? Ele também é chamado de Google Escolar, tá? Esse Google Acadêmico, né, também chamado de Google Escolar, ele é um serviço de busca do Google, né, voltado especialmente para estudantes, pesquisadores, cientistas, universitários e curiosos. Então, nós aqui, né, podemos nos encaixar dentro desse grupo de estudantes, né, pesquisadores, eu, professora, estudante também, né, curiosos, né, saber como é que funciona essa ferramenta, tá? E essa ferramenta, ela funciona como um repertório de teses, artigos, resumos, monografias, dissertações, ela vai ter livros. Então, é uma ferramenta de busca, né, de informações, só que essas informações, elas são informações validadas, vamos entender assim, são informações que, para você fazer uma pesquisa, quando o professor, né, ou a professora de vocês, na sala de aula, diz assim, olha, faça uma pesquisa sobre tal assunto, vocês podem vir nessa busca, nessa ferramenta, né, de busca, que é o Google Acadêmico, e pesquisar o tema, né, do assunto, que a professora pediu para que vocês pesquisarem, pesquisassem. Por quê? Porque é um site, né, de busca confiável, né, que vai dar informações que foram testadas, né, que foram resultado de pesquisa, que são resumos, que vêm de algum livro, então não é uma, é muito improvável que seja uma fake news, por exemplo, né, ou então, é, a gente fazer uma busca rápida, né, no Google, e às vezes vem sites de tudo que é jeito, né, com todas as informações, informações equivocadas e informações, é, válidas, né, e aí, para a gente diferenciar, para a gente fazer, então, essa, separar o joio do trigo, né, separar o que serve realmente do que não serve, aí a gente tem, então, o Google Acadêmico, para que vocês possam fazer uma pesquisa mais, é, é, consistente, né, uma pesquisa que traga mais informações e informações sem fake news, sem notícias falsas, no meio do caminho ali, né, sem mitos, sem tabus, né, a gente faça uma pesquisa de qualidade, para que vocês entreguem para os professores de vocês, uma pesquisa de qualidade também, tá? Então, é isso, é sobre essa ferramenta digital que a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá bom? Tranquilo? Então, quais são as vantagens? Olha só, tem uma fonte confiável, né, ele é uma ferramenta gratuita, tem um amplo acervo disponível, o que que ele quer dizer acervo? Como assim, um amplo acervo? Quer dizer que tem muita informação, tem muitos livros, tem muitos artigos, tem muitos resumos, tem muito material, né, dentro desse Google acadêmico. É uma busca, né, ele tem uma busca refinada, então, se você quiser uma coisa bem específica, tem como, né, fazer uma busca mais refinada, e também é um espaço de publicações, onde, por exemplo, cientistas, pesquisadores, estudiosos, também colocam os seus artigos, as suas construções, as suas pesquisas dentro desse, dessa ferramenta, tá? Mas como é que funciona, minha PRO, então, esse Google acadêmico? É diferente, é muito diferente do que a gente tem no Google? Se eu for fazer uma pesquisa no Google normal? Não, é muito semelhante, tá? É só que, aqui no Google acadêmico, a gente vai ter uma pesquisa mais sofisticada, mais aprofundada, certo? Apenas isso. E com sites mais confiáveis, com resumos, né, com textos, com material mais confiável, do que quando a gente faz uma pesquisa rápida no Google normal, tá? Até porque, no Google normal, entre aspas, aqui falando, né, essa pesquisa que a gente faz, ela é uma pesquisa rápida, e por ser uma pesquisa rápida, ela também vai apresentar pra gente os sites, outros locais onde a gente consegue encontrar, né, isso que a gente tá buscando. Aqui no Google acadêmico, não. Aqui no Google acadêmico, ele vai te direcionar pra os textos, ou para os livros, ou para os resumos, ou para as informações específicas do que você quer. Não para um site, aí dentro desse site vai ter uma informação. Dá pra entender? Tranquilo até aqui? Pronto. E aí, o que a gente faz? Você pode, no seu Google normal, né, fazer uma pesquisa, tá? E aí, vai no Google, e aí no Google você vai digitar Google acadêmico, tá? E aí, quando você pesquisa Google acadêmico, a primeira aba, né, o primeiro site, a primeira estrutura que vai aparecer é o Google acadêmico, que é o que a gente quer. Tá bom? Tranquilo até aqui? E aí, então, quando você clicar, quando você apertar, vai aparecer essa estrutura, tá? Essa parte, né, essa aba do site, tá bom? E aí, o que eu faço se eu quero fazer uma pesquisa sobre a Covid-19, ou sobre a Revolução Francesa, ou sobre álgebra? Enfim, assuntos diferentes, de disciplinas diferentes aqui. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui nesse espacinho o que você quer. Qual é o termo? Qual é a palavra-chave, né, que você quer estudar, que você quer pesquisar, que você quer saber mais, né? Aí você vem, escreve aqui, e então dá Enter, né? Ou aperta no símbolozinho aqui da pesquisa, tá? E aí, então, vai sair diversas informações que você vai selecionando. O que serve pra você, o que não serve, o que vai lhe ajudar a estudar, o que não vai lhe ajudar a estudar, e tudo bem, tá? Mas são sempre fontes importantes, tá? Então, vamos colocar a mão na massa? Vamos fazer um teste, tá? A gente vai fazer esse passo a passo de como funciona e como faz essa pesquisa, certo? Usando, então, o termo, a nossa palavra-chave vai ser sobre a Covid-19, tá bom? Agora, então, eu vou parar de compartilhar essa tela pra gente ir para a tela, certo? Da pesquisa. Pronto. Vocês estão conseguindo ver esse material? Aí, agora, a gente vai fazer a pesquisa aqui. Então, vamos lá, ó. Covid-19. Se a gente faz uma pesquisa aqui no Google, normal, tá? Então, quando a gente vem aqui no Google, nessa pesquisa rápida, o que a gente tem? A gente tem principais notícias, tá vendo? Então, dos jornais, né? Então, é o país que é um jornal, G1. A gente tem estatísticas para o Brasil da Covid, certo? Então, informações de onde se vacinar, né? Aqui embaixo, então, a gente tem um site do governo federal sobre o coronavírus, sobre o Ministério da Saúde. Então, é uma busca muito mais ampla. Percebem? Tranquilo? Então, tem aqui alguns registros, algumas folhas informativas, certo? Esse seria uma busca geral, tá? Agora, a gente vai lá para o Google Acadêmico. Então, o que a Prodisc era para fazer? Pesquisa aqui, ó. Google Acadêmico. O Google Acadêmico, como a Prodisc, ó, o primeiro, a primeira aba, a primeira estrutura que vai aparecer é dele. Pronto, estamos no Google Acadêmico. Vamos agora pesquisar no Google Acadêmico. Vamos colocar, ó. Covid-19. Então, Covid-19 Brasil. Olha como a estrutura é diferente. Está aparecendo aqui notícias de jornais, imagens, outros registros. Registro da Wikipédia? Não, tá? Então, o que são essas estruturas aqui, ó? Tudo isso daqui são artigos, né? Que falam sobre a Covid-19, tá? No Brasil. Aí a gente pode colocar Covid-19 Brasil. Covid-19 puro. Já vem outras relações. Então, Covid-19 e o coração, né? Biossegurança e antropologia. Então, a gente tem aqui recursos, informações, né? Com diversas línguas, tá? Que a gente pode fazer essa pesquisa. E essa pesquisa rápida aqui no Google Acadêmico, ela vai te dar artigos ou material em inglês, em espanhol, em russo, em chinês. De diversas áreas, tá? E diversas línguas, ok? Mas a gente também pode vir aqui, ó. E fazer a nossa pesquisa avançada. E aí, na pesquisa avançada, você tem o tema, né? Covid-19. A gente pode ter uma frase exata. Então, Covid-19, a gente pode colocar. Covid-19 no Brasil. Certo? Em qualquer lugar do artigo ou só no título. Então, eu quero no título da informação, tá? Qual ano, né? Só o de 2020, certo? E aí, eu faço essa pesquisa. Então, vai vir aqui, ó. Tudo que tiver no título Covid-19 no Brasil. Então, tá aqui falando sobre ela. Tranquilo? A gente pode também definir aqui, ó. Tá vendo essas datas? Então, a gente pode ver as datas. Então, de 2021. Então, só os de 2021. Só o material, as pesquisas desse ano de 2021 é que vão aparecer. As de 2020 ou anos anteriores não vão aparecer, certo? A gente pode incluir também, pesquisar páginas, o idioma. Em qualquer idioma ou só páginas em português. Então, só vão aparecer informações em português. Entendido? Tranquilo aqui? Legal? O que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem fazer uma pesquisa, quando o professor ou a professora fizer uma pesquisa, né? Solistar para vocês uma pesquisa, façam através do Google Acadêmico. Por quê? Porque a gente já viu que ele tem vantagens, né? Não tem fake news, não tem informações equivocadas, datas erradas, né? E a gente vai, então, fazer uma pesquisa de qualidade. Uma outra coisa que a PRO quer falar aqui com vocês, tá? E aí eu vou interromper o compartilhamento para a gente retornar lá para o nosso slide, tá bom? E aí, aqui no nosso slide, o que que acontece? O que que a gente precisa lembrar e entender, tá? Quando a gente faz pesquisa, né? E o professor ou a professora pede uma pesquisa para vocês, entendam uma coisa, eles não estão pedindo uma cópia. Uma cópia não é uma pesquisa, certo? A cópia, ela vai ser considerada um plágio. O que que é plágio PRO é quando eu vou, faço uma pesquisa e tudo que tá lá, igualzinho ao que tá na pesquisa, eu escrevo. E eu não dou uma referência. Fica parecendo que foi eu que pensei sobre tudo aquilo. Isso é uma cópia, isso é um plágio. Quando os professores de vocês, né? E eu também, quando peço uma pesquisa para os alunos, o que que a gente quer de vocês? A gente quer que vocês pesquisem, ali no Google Acadêmico, como a gente viu agora, certo? E aí vocês vão dizer de onde vocês tiraram aquela informação. Então, por exemplo, se vocês vão pesquisar sobre a COVID-19, certo? E aí vocês acessaram um site, por exemplo, aquele que apareceu na notícia, né? Numa revista. A revista é o país. Tá bom? Então, o que que acontece? Vocês têm que colocar. Segundo, a revista é o país, a COVID-19, tararã, 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 aí você escreve o que você pesquisou lá, certo? Por quê? Porque assim você está dizendo que você fez uma pesquisa. Você não está simplesmente copiando. E mais que isso, quando vocês lerem um texto, ou lerem um artigo, ou um resumo de um assunto, vocês não têm que simplesmente copiar o que vocês leram. Quando a gente faz uma pesquisa e a gente quer estudar e aprender em cima daquela pesquisa, a gente lê e a gente diz assim, tá, o que que eu entendi disso aqui? E aí a gente vai escrever o que a gente entendeu. Tá? Então, eu leio um parágrafo, né? Daquele texto e vou dizer, o que que esse parágrafo quer me dizer? O que que isso daqui está falando pra mim? Ah, entendi. Então, ele está falando que a COVID-19 é uma doença, que começou no final do ano de 2019. Então, é isso que ele está falando nesse parágrafo? Então, isso daqui eu vou anotar. Certo? Então, não é simplesmente copiar. Porque aí, senão os professores, quando fossem pedir, né, eles não iam pedir uma pesquisa, eles iam pedir uma cópia. Faça uma cópia de tal página, ou de tal revista. Aí seria uma cópia. Mas não é isso que o professor pede. É uma pesquisa. E a pesquisa, se a gente aprende a fazer pesquisa, a gente começa a descobrir, né, a ser curioso e a aprender com as pesquisas que a gente faz. Tudo certo? Tranquilo? Belezinha até aqui? Pronto. Então, na próxima sexta, né, a gente tem mais dicas de ferramentas digitais e como utilizá-las pra que vocês aprendam mais, pra que facilite os estudos de vocês. Tranquilo? Agora, nós vamos pra o nosso segundo quadro, né, dessa aula, que é Fazendo Ciências. O que que esse quadro ali traz, né, esse Fazendo Ciências? A gente fala sobre os cientistas e a gente tá aqui começando a aprender como é que os cientistas trabalham. Quem são esses cientistas? Na última aula, a gente viu sobre um ornitólogo. O que é um ornitólogo, né? Que é aquele profissional que vai estudar, né, vai fazer ciências, mas é uma ciência estudando o quê? Estudando as aves, né? Estudando a observação das aves, certo? Quais são as espécies, o que é que elas têm de interessante, quais são as informações que a gente pode retirar disso aí. Quando a gente vai agora pra nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ter um outro profissional dentro da área das ciências também. E a gente vai entender como é que ele faz ciências. E aí, relembrando os objetivos da nossa aula. Primeiro, né, compreender desse quadro específico. Compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano. Então, o que que isso quer dizer? Que ele é feito por seres humanos. Ciências é feita por nós, seres humanos. E o conhecimento científico, as informações que a gente tem da ciência, eles são conhecimentos, né, provisórios, culturais, históricos. Lembrem sempre, a ciência, ela não é neutra, tá? Neutro, só sabão de bebê, né, ou shampoo pra criança, tá bom? Ciência não é neutra. Ela é feita por seres humanos, que têm as suas próprias crenças, que têm as suas próprias ideias, e por conta disso é que fazem essas pesquisas. Então, a gente tem que entender isso. Além dessa informação, a gente tem que lembrar sempre que a ciência, ela é uma construção histórica. Ao longo do tempo, é que a ciência, ela é construída, que ela é feita, tá? Coisas que no passado a gente achava que era verdade, hoje em dia a gente já sabe que não. Que tem outras informações, tem uma outra resposta pra aquilo que lá atrás a gente achava que era o certo, tá? Então, as coisas vão mudando, as coisas vão sendo construídas, tá? Além disso, a gente tem que lembrar também, e é um outro objetivo desse nosso quadro, que é conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência. Quando a gente diz aplicação, é porque eu vou fazer, eu vou aplicar aquele conhecimento científico. E as implicações têm a ver com as consequências. Quais são os efeitos? Quais são as consequências daquilo que eu faço enquanto cientista, enquanto pessoa no mundo? Aí são as implicações, beleza? Então, conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Ou seja, qual é o foco aqui? Qual é a importância aqui? A gente entender essa ciência, a gente entender como é que a ciência é feita. Para quê? Para que a gente comece a pensar também, né? Quais são as alternativas para os desafios, para os problemas que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Que é o que ele chama aqui do mundo contemporâneo, certo? Inclusive problemas no nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente, quando está trabalhando em alguma coisa, a gente vê, poxa, podia ser diferente. Isso daqui podia ser mais fácil ou ser mais rápido. E aí a gente começa a pensar, né? Como facilitar o trabalho, né? Então, isso faz com que a gente pense em tecnologias, com que a gente pense em conhecimentos, para que a gente melhore a qualidade de vida dos seres humanos e também a nossa qualidade de trabalho. E aí, para o nosso tema de hoje. Aula passada, o que é um ornitólogo? Essa aula, o que é um botânico? Alguém já ouviu falar desse termo? Alguns de vocês sabem o que é um botânico? Então, vamos lá olhar o que é um botânico. O botânico também pode ser chamado de biólogo vegetal. Ó, vegetal. Já deu alguns detalhes aí, né? Então, é aquele profissional que vai estudar o quê? Os vegetais, certo? As plantas. Vamos de uma maneira bem simples aqui. Então, é aquele profissional que está apto, ou seja, que tem qualificação para trabalhar na gestão de jardins botânicos. Então, existem jardins botânicos, né? Aqui mesmo, no Brasil, nós temos diversos jardins botânicos, tá? E quem é que vai cuidar desses jardins? Quem é que vai gerenciar? Quem é que vai organizar esses jardins botânicos? Vão ser esses botânicos, tá? Melhoramento... E vão estudar e trabalhar com melhoramento genético de plantas. Então, por exemplo, melhoramento genético. Então, vai mexendo o DNA de determinadas plantas. Plantas alimentícias. Então, às vezes, aquele alimento, aquela fruta, aquela verdura, que eu coloco no meu prato, ela teve uma melhoria genética. E aí, essa melhoria genética tem um foco, tem um objetivo. Às vezes, é para evitar pragas. Às vezes, pode ser para que ela floresça com determinada cor ou que ela tenha determinado tamanho, né? Seja maior, produza mais uma determinada substância. Então, aí vai depender. Mas, são esses profissionais que também estudam melhoramento genético de plantas. Produção de mudas, né? Paisagismo, inventário, manejo e produção de espécies da flora nativa e exótica. Ou seja, vão cuidar, vão manejar, né? Vão produzir, né? Plantas que são nativas, ou seja, que são daqui, da região, do local. E exóticas, que vieram de um outro local, vieram de uma outra região, né? Manejo e conservação dos vegetais. O que é isso aqui? Quem é que vai pensar, estudar, e organizar e entender? Se não, a gente precisa preservar, a gente precisa conservar a mata atlântica. O que é a mata atlântica, né? Ela tem, é um bioma, mas tem dentro desse bioma o que? É uma vegetação. E quem é que vai pensar sobre essa vegetação, sobre a importância de conservar e de cuidar essa vegetação da mata atlântica ou da caatinga? Vão ser os botânicos, tá? Além de outras áreas da biologia vegetal aplicada e da própria biologia geral. Então, olha quanta coisa, né? Um botânico pode realizar, pode fazer. E dentro desse olhar do botânico, né? O botânico, ele vai fazer tudo isso pró. Normalmente, ele vai se especializar em uma dessas áreas específicas aqui, tá? Vai ter um botânico que vai só trabalhar com jardins botânicos. Vai ter um botânico que vai trabalhar com melhoramento genético de plantas. Vai ter um outro botânico que vai pensar na conservação do bioma. Vai ter um outro botânico que vai trabalhar com a reprodução, né? Então, a gente tem diversas áreas dentro da própria botânica, certo? E aí, então, a gente precisa entender que os botânicos, eles desenvolvem pesquisas em diversas áreas, tá? Aqui estão algumas dessas áreas. A área da anatomia vegetal. Então, vão ser botânicos que vão olhar para a anatomia, vão olhar para as células, vão olhar para como é que é estruturado, como é que está organizado os órgãos. Porque plantas têm órgãos, vocês sabiam disso? Pois é. Mas aí, cenas para os próximos capítulos, para outras aulas. Como é que está organizado ali as células, né? Dessa planta, dessa folha, dessa raiz, desse caule. E aí, eles vão estudar isso. Um fisiologista vegetal, ele vai entender como é que funciona, olha que diferente, como é que funciona as células, né? E o corpo dessa planta, ok? Quando a gente vê a taxonomia sistemática, então vai dar o nome das plantas, vai dizer a organização dessas plantas. A etnobotânica, olha aqui, então é um cientista, né? E um indígena. Então, o que é que acontece? Esses dois indivíduos, os indígenas, os povos tradicionais, eles têm os seus saberes, eles têm os seus conhecimentos. E muitas vezes, o que a etnobotânica traz? Ela vai estudar sobre essas formas de cura, né? Que os povos tradicionais, eles aplicam nas suas comunidades. E aí vão, então, trazer, muitas vezes, essas informações pra cá, né? Para a ciência, tá? Vai olhar esse saber tradicional de uma outra maneira, tá? A farmacobotânica, então, é aquela produção de substâncias, de remédios, né? Para, vindos de quê? Vindos de vegetais. A ecologia vegetal, então, vai ver a relação entre essas plantas e o ambiente, e os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? A biologia da reprodução e a polinização. Então, vai estudar o quê? Como é que as plantas se reproduzem? Quais são os seres vivos que auxiliam nesse processo de reprodução das plantas, né? Que aqui a gente chama de polinização, quando elas têm pólen, né? Então, a gente vai estudar e entender essas estruturas. E aí, eu trago, apresento pra vocês uma bióloga botânica, tá? Que é a Rísia Santos. Ela é bacharel em ciências biológicas, então, pra ser botânico, normalmente, né? Um dos caminhos é ser bacharel em ciências biológicas, estudar ciências biológicas. Ela também é mestre em recursos genéticos vegetais pela Universidade Estadual de Feira de Satana, aqui, a UFs, tá? E agora, ela tá fazendo doutorado, também aqui na UFs, nesse mesmo programa, né? De recursos genéticos vegetais. Como é que ela trabalha? Ela trabalha com esse catas. O que que são esses catas? Pense aqui, lá antigamente, né? A avó, a mãe, às vezes a gente recebeu uma flor por guardar num livro, e aí deixa sequinha aquela planta ali. O que que acontece? É um registro, né? Dessa planta, que ficam nos herbários, que seria uma, vamos pensar assim, uma biblioteca, só que onde tem vegetais, tá? Bem bruscamente, falando aqui bem rasamente. E aí, se estuda essa organização, faz trabalho de campo, vai pro laboratório, faz os cortes, lembra da histologia, da anatomia das células, e aí vai estudar no microscópio. Além disso, vai olhar as relações genéticas, né? E os estudos genéticos associados, né? ligados ao uso, né? Ao trabalho com os vegetais, tá? Então, tá estudando uma planta, um grupo de plantas específicas, e aí faz essa coração dos pedacinhos aqui, ó. Faz os cortes dessas plantas, e colore elas, né? Que é o que a gente chama de coração. Olha no microscópio, e a partir disso, faz algumas observações, compara com outros grupos, compara com outras plantas, vê o desenvolvimento genético deles, vê se isso tem alguma aplicação ou implicação no dia a dia da gente, tá? E isso tudo é um trabalho, né? Aqui é um recorte, né? Do trabalho da Rízia, certo? Então, gostaram dessa aula? Conheceram um pouco mais o que os botânicos fazem, né? A próxima sexta, a gente vem com mais informações, a gente vem com mais estudo, né? Pra gente aprender um pouco mais sobre o fazer ciências, e também algumas dicas, né? Algumas informações sobre o Você Sabia, tá bom? Abraço, muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelas redes sociais, eu fico por aqui. Beijinho! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto